Um adolescente foi morto a tiros em Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia O crime ocorreu em uma residência localizada na rua Fortaleza, no setor 14 De acordo com as informações populares que passavam pelo local avistaram o corpo do jovem caído no chão no quintal da residência e acionaram a polícia militar Os policiais ao chegar no local constataram que o jovem já estava morto Uma das hipóteses até o momento é de que o crime ocorreu durante a madrugada e de que o adolescente foi executado dentro da residência e depois levado até a calçada Segundo informações dos policiais, o jovem já tem passagem pela polícia e que estava recebendo constantemente ameaças de morte Agora a polícia segue nas investigações na tentativa de descobrir o autor e o motivo do crime